Salve, salve, galera do Dominantes Online! Tudo bem com vocês? Aqui, professor Juan Fernandes, mais uma vez, com mais uma aulinha de Geografia. E, nesse vídeo, falaremos sobre Pedologia, Horizontes do Solo. O que seriam os horizontes do solo, professor? Os horizontes do solo são as camadas desse solo. Então, essas camadas vão ser apresentadas para a gente a partir do desenvolvimento desse solo. Esse desenvolvimento é dado por uma série de fatores que possibilitam esse acúmulo de camadas. Quem não sabe como se dá esse processo de desenvolvimento, é só acompanhar o videozinho de Pedologia, de introdução, que a gente fala da Pedologia em si, e de formação do solo. Então, como a gente consegue entender essas camadas? Bom, se o solo é composto, ele é originado a partir de uma rocha matriz, ou de uma rocha mãe, que é submetida ao intemperismo, a gente pode afirmar que, à medida em que a gente vai ganhando maior profundidade nesse solo, a gente vai ter uma maior concentração de materiais fragmentados dessa rocha matriz. Então, a gente vai ter uma composição de minerais muito maior. A medida em que a gente vai chegando à superfície desse solo, e esse solo, por exemplo, ele está exposto a uma área de vegetação muito intensa, a gente vai ter uma maior presença de acúmulo de matéria orgânica. Beleza? Então, a gente vai ter aqui as camadas desse solo. Aqui a gente está pegando, por exemplo, um solo que é bem desenvolvido, um solo que passou pelos processos de intemperismo físico e químico, de uma região que apresenta uma quantidade satisfatória de chuva para o desenvolvimento desse solo. Lembrando que o intemperismo é um agente fundamental para a evolução dessas camadas de solo. A gente vai ter aqui o horizonte O, que é o horizonte orgânico desse solo. É o horizonte formado pela decomposição de restos de plantas e animais. Então, a gente vai ter essa camada aqui mais superficial desse solo. O horizonte A é o horizonte composto por minerais oriundos da rocha matriz. Então, já são minerais bastante intemperizados. Então, já são minerais bastante fragmentados, bastante reduzidos, que vão se decompor para dar origem ao solo. Apresenta uma coloração mais escura, porque ele apresenta uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, ele apresenta mais húmus do que os horizontes B e C. E, lembrando que eu falei, quanto maior profundidade, mais minerais. Quanto mais para a superfície e esse solo rico em nutrientes, mais húmus nessas camadas superficiais. Beleza? O horizonte B, um horizonte formado por partes desagregadas da rocha matriz, é formado por acumulação de argila, ferro e alumínio. Beleza? Então, ele tem uma quantidade menor de matéria orgânica do que o horizonte A. E aí, prestem bastante atenção. Quando a gente pega o solo, e a gente pega um solo, por exemplo, que ele está exposto a condições climáticas de muita umidade, por exemplo, um solo de clima tropical, um solo de clima úmido, a gente vai ter um processo nesse solo, que é um processo chamado de laterização. O que seria esse processo de laterização? É um processo onde a gente vai ter uma camada dentro desse solo, que é a chamada camada E. Essa camada E, ela vai estar posta entre a camada A e a camada B. Essa camada E é uma camada com grande acúmulo de ferro. Então, vai ser basicamente uma camada exclusivamente desses materiais. E, a partir da grande presença de água, a gente vai ter a oxidação dessa camada, formando o que a gente chama de solo laterítico, que é uma camada bem ferruginosa, uma camada bem dura desse solo. Por exemplo, onde a gente consegue encontrar esse tipo de camada laterítica, a gente consegue encontrar no quadrilátero ferrífero, a gente consegue encontrar o processo de laterização no solo amazônico, perfeito? Bom, o horizonte C é o horizonte de transição entre o solo e a rocha matriz. É o horizonte formado por sedimentos dessa rocha. Então, são sedimentos que ainda não foram intemperizados, são sedimentos ainda... São fragmentos de rocha que ainda são bastante espessos. Então, dentro dessa lógica aqui, vai ser uma área de transição entre a rocha matriz e o solo. Esse horizonte C é chamado de regolito. Na prova de vocês, no concurso de vocês, vocês podem encontrar regolito. Não se assustem. Regolito está associado ao horizonte C, que é um manto de intemperismo. É um manto, é a cobertura, é uma capa dessa rocha matriz que já foi intemperizada, que já sofreu o processo de intemperismo. Beleza? Então, essas são as camadas do solo. Lembrando que, se eu tenho um solo que não passa por grandes processos de intemperismo, a gente não tem um solo com essas camadas bem consolidadas. Bom, sobre a fertilidade do solo. Professor, um solo que é bem desenvolvido, que é rico em nutrientes, ele apresenta fertilidade? Um solo que tem grande quantidade de matéria orgânica, ele apresenta fertilidade? São só os sais e a matéria orgânica que possibilitam a fertilidade desse solo? Não. Uma série de fatores, tá? A fertilidade do solo está ligada ao material de origem, né? Então, por exemplo, se eu tenho um solo que ele é formado a partir de basaltos, né? De uma rocha oriunda de extravasamento de magma, a gente vai ter um solo bastante fértil, beleza? Se eu tenho um solo com outras composições, não serão solos tão férteis, tá? Isso depende muito da composição do material de origem, beleza? O clima, ele também é fundamental. Se eu tenho um clima que ele apresenta regime de chuvas intermitentes, né? Que ele apresenta um regime de chuva que não é bem distribuído ao longo do ano, que eu tenho grandes períodos de seca, esse solo vai apresentar grandes problemas de fertilidade. Por quê, professor? Bom, porque essa água do lençol freático, né? Essa água que está no interior do solo, a partir desse longo período sem chuva, ela vai evaporar. Evaporando, ela vai deixar aquele solo ali com um grande volume de sais, perfeito? Mas esse período de seca vai dificultar a presença de matéria orgânica. O relevo também é fundamental. Se eu tenho um relevo muito inclinado, eu tenho dificuldade da construção de camadas de solo. E essa construção de camadas de solo é fundamental para a fertilidade desse solo, beleza? Um relevo bastante íngreme vai dificultar, vai facilitar o processo erosivo, né? E aí, essas camadas ricas em nutrientes, ricas em húmus, elas vão acabar sendo erodidas, indo para áreas mais baixas desse relevo, dificultando-se a fertilidade, tá? Organismos, tá? Eles são fundamentais. Por que eles são fundamentais? Basicamente porque eles vão compor, né? A parte degradada de material, de organismos degradados, tá? Que são importantíssimas na produção do húmus. E o tempo também é fundamental para a fertilidade desse solo. Bom, para a gente enxergar a composição de um solo, que ele é bom para a produção, a gente tem que entender que há uma necessidade de equilíbrio, tá? E como é feito esse equilíbrio, professor? Não adianta eu ter um solo muito rico em sais e ter um solo com uma pequena quantidade de matéria orgânica, tá? Porque eu não consigo produzir práticas agrícolas. Eu não consigo exercer práticas agrícolas nesse solo. Um exemplo de solo rico em sais, mas que apresenta grandes problemas de matéria orgânica na sua composição, são os solos da Caatinga, do sertão nordestino. É um solo rico em sais, mas ele não tem uma grande composição orgânica. Por quê? Porque o desenvolvimento de vegetação daquele solo, naquela região, é muito prejudicado por questões climáticas. A gente tem solos que apresentam um grande desenvolvimento, mas eles apresentam um pH extremamente elevado. Por exemplo, Lato Solo, no Brasil, que é um solo muito comum no Brasil, é um solo que, para a gente, aqui, apresenta um pH extremamente elevado. Por exemplo, o Centro-Oeste brasileiro, ele só teve essa capacidade de produção, como a gente vê hoje, essa produção de grãos voltados para exportação, essa ampliação da exportação de grãos, ela passou muito por aplicação de técnicas de correção, sobretudo, da acidez desse solo. Então, esses fatores de fertilidade, eles são importantíssimos. Bom, se a gente tem fatores de fertilidade, a gente também tem condições que vão acabar prejudicando essa fertilidade. Então, se eu tenho práticas de cultivo em monocultura, isso vai acabar prejudicando a fertilidade desse solo. Por quê? Porque a obtenção de nutrientes, de sais desse solo, vão ser basicamente as mesmas, porque eu estou plantando uma única cultura, um único tipo, ou cana, ou café. Se a gente tem um solo argiloso, esse solo argiloso, quem não viu, a aula onde a gente fala de granulometria do solo, dê uma olhada. Esse solo argiloso, argila tem como característica grãos muito pequenos. Esses grãos, eles são facilmente compactados. Então, se a gente tem uma construção civil sobre esses solos, se a gente tem presença de maquinários sobre esses solos, a gente vai ter uma compactação desse solo. E essa compactação vai acabar prejudicando a circulação de água e nutrientes nesse solo. Lembrando que circulação de água nesse solo, no interior do solo, é chamada de percolação. Infiltração é o ato da água infiltrar no solo. Mas a circulação de água no interior desse solo é chamada de percolação. Então, esses tipos de prática podem acabar gerando um esgotamento nutricional. E aí a gente vê uma série de práticas que já são oriundas desde os períodos coloniais, de colonização de determinados países. A gente vê essas práticas aqui no Brasil, construção de latifúndios, monocultores, que acabam esgotando o solo. Então, a gente já tem uma grande quantidade de problemas oriundos desse tipo de prática. Entretanto, a gente tem técnicas de correção que são aplicadas, como, por exemplo, a calagem, que vai possibilitar a correção da acidez desse solo, entre outras técnicas. Então, a manutenção da fertilidade desse solo, o cuidado com a produção é fundamental, porque é do solo que a gente tira os nossos alimentos. Beleza? Então, solos muito pobres e nutrientes, solos com dificuldades produtivas, são solos que vão apresentar uma produção de alimentos muito pequena. E que vai acabar gerando problemas de distribuição de alimentos por determinados países. Beleza? Então, é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.